Oi gente, o mundo das séries está um pouco mais triste. Lenin Van Doolen, que passou por da série Tweet Peaks, grande sucesso dos anos 90 e início dos anos 2000, faleceu nessa última terça-feira. A morte do ator foi confirmada pela revista People nessa última sexta-feira, e muita gente ficou triste. O agente do ator foi quem deu a notícia. Meu irmão Lenin era apaixonado por todas as coisas e pessoas. Ele estava sempre liderando, sempre conversando, interagindo, uma criação do artista, uma viagem a novos lugares. Ele participou da série Tweet Peaks e vários filmes, principalmente nos anos 90, nos Estados Unidos. Ele também ficou super conhecido por participar do filme Esqueceram de Mim 3 e Vagina Dentada, em 2007. Atuando dentro e fora do cinema e das séries, ele era um ator super querido. E alguns famosos dos Estados Unidos foram às redes sociais e lamentaram a morte desse incrível ator, que era considerado por todos um grande homem. Aproveita e manda sua mensagem, curte, comenta, compartilha. Bloco Social Notícias.